Não está sabendo lidar com o problema? O diabo que não vai pra cruzada Porque teu marido está autorizado? Teu filho está endemoniado? Tem muitos crentes que já deixaram a oração Deixaram o círculo de oração Estão acomodados com o problema O pastor pergunta Ô querido, ô querida Estamos sentindo a sua falta Ô pastor, você não sabe o que eu estou passando em casa Aprenda com a Bíblia com esta mulher Ela tem um problema em casa Mas ela disse Jesus é a minha única esperança Para vencer esse mal aqui Fica aqui fulano com a minha filha Eu vou atravessar a fronteira E vou em direção a Jesus Cristo Ô glória a Deus Quem saiu de casa hoje com o propósito De falar com Jesus Cristo aqui esta noite Com o propósito de adorar Jesus Cristo Aqui esta noite Ela sai Ela atravessa a fronteira Atravessa a fronteira hoje Sai da desvice espiritual Sai da frieza espiritual Sai da mediocridade espiritual Atravesse tudo isso Versa tudo isso Jesus está te esperando Do outro lado Ele está dizendo O que queres que eu te faça? E quando ela chega lá Do outro lado está Jesus O colégio apostólico O povo da cidade Eita Leve subquepia Aleluia E ela vai Jesus está caminhando E ela vai clamando atrás Ó Jesus Filho de Davi Tem a misericórdia Tem a misericórdia Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Ela era síria Ela não era Judia Ela não era De nenhuma das tribos De Israel Ela era uma estrangeira Mesmo sabendo De tudo isto